Abre aspas. Já disse que não sou caça-fantasma porra nenhuma. Só estudo um pouco de ocultismo barra demonologia e pronto. Aprendi a me livrar de lavas astrais, cascões, obsessores, fantasmas, almas penadas, espíritos desencarnados. O que quiser chamar, dona IGA. Fecha aspas. Ponto. Detetive Lorival para a inteligência geral artificial. Em breve, relatos virtuais. Sinopse dos fantasmas radioativos. Dois pontos. Chamado barra certenciado a resolver ou pelo menos expulsar aquela horda de espíritos deformados, desencarnados. Do interior de uma mega corporação, tal qual caça-raços. Profissão hoje extinta, mas ativa lá pelos anos 1920. Lorival, comissário civil em retrofuturo naquela certa ocasião. A chance de fazer a sua tão aguardada aposentadoria antecipada. Um pé de meia para sair de vez da lama sintética. Agora é gastar esse martimone onde? Nessa porcaria de corpo, onde até o teto pinga merda? Epa, acho que tô pensando demais. Lorival conhece. Lorival conhece IGA pessoalmente. As vítimas, como a caçadora de identidades digitais, quase sem forma, espectrovoide, mas agora montada em um cavalo de plasma. Feito e hibridizado a partir de três espíritos viciados, barra obsessores que chegaram recentemente ao umbral. Ponto. Autor. Dois pontos, três barras. O observador, mais três barras. Capa e produção Sário Silva. Disponível em formato e-book pela Amazon. Lorival e os fantasmas radioativo. A Crast Punk Nuclear 4. IGA já não aguentava mais sobrecarregada. Oceano nos trilhos suspensos do GCC. Monitorava o detetive sobrenatural. Passo a passo. Tentara aprender, barra, absorver algo. Oceano nos trilhos.